Nos termos da Lei Complementar Estadual 104-2012 Avos, Lei Orgânica da Defensoria Pública da Paraíba, é correto afirmar que a remoção a pedido faz-se-á mediante requerimento ao Defensor Público-Geral do Estado, em prazo a ser fixado pelo Conselho Superior, contado da data em que for publicado o ato declaratório da vacância, fim do prazo, e havendo mais de um candidato à remoção, será removido o mais antigo da carreira e, ocorrendo empate, sucessivamente, o mais antigo da classe, no serviço público do Estado, no serviço público em geral, o mais idoso, e o melhor classificado no concurso para ingresso na Defensoria Pública do Estado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 76 A remoção a pedido faz-se-á mediante requerimento ao Defensor Público-Geral do Estado, em prazo a ser fixado pelo Conselho Superior, contado da data em que for publicado o ato declaratório da vacância, parágrafo único, fim do prazo a que se refere o capute, deste artigo e havendo mais de um candidato à remoção, será removido o mais antigo na classe e, ocorrendo empate, sucessivamente, o mais antigo na carreira, no serviço público do Estado, no serviço público em geral, o mais idoso e o melhor classificado no concurso para ingresso na Defensoria Pública do Estado.